Sorte ou habilidade? Como é que faz? Vem lá rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal. Eu sou o Dami, rapaziada, esse vídeo tá maravilhoso. Vocês não tem noção, a gente tá aqui no varanda gravando os carros passando aqui, desfilando e tudo mais. Olha esse Opala, velho. E aí rapaziada, o que aconteceu? Eu vi o Petrohead passando aqui com a Ferrari nova dele, aquela 488. E aí eu já sei que ele tá voltando, tá indo embora de São Paulo. Liguei pra ele e falei, Lua, vem pra cá, mano. Se você já fez aquela saída maravilhosa lá na Euro, sai aqui que tem mais espaço, mano. Vem aqui com a Ferra e, mano, o bagulho tá fino, rapaziada, de verdade. Ele saiu muito de lá. Esse dá pra falar que saiu fazendo drift de verdade, tá maravilhoso. Então já se inscreve no canal, vai no canal do Luan também, mano, que todo o conteúdo original é dele. E, rapaziada, esqueci. É muito importante, três coisas. Compartilha esse vídeo nos grupos do WhatsApp pra galera ver um cara que pegou uma Ferrari e realmente sabe tocar ela. Dois, se inscreve no canal, mano. Todo dia tem vídeo novo e, mano, nosso conteúdo é 100% exclusivo. E três, segue a gente no Instagram pra você saber sempre aonde a gente vai estar, quando tem evento, quando tem rolê bom, fechou? Instagram, roupa do Brasil, vai lá seguir a gente. Tamo junto e agora sim, bora pro vídeo. E aí Te dou e graça e haga a Deus, por oi, entretado, onde estou. Dois, três, oi? Tô dando tanto risco que eu tenho que pegar porra. Caralho, aí cruzou a vida. O sonho dele é te crescer, mas ele tá com vergonha. Fala pra ele que cê não morde, velho. Vem cá, dá um beijo na boca. Fala pra ele que cê não morde, velho, que cê é um amor. Tem gente aparecendo no limbo. Quase dá um beijo não, velho. Parabéns pelo meu trabalho, viu, mano? Se pagar bem, eu mordo, viu? Fala de novo. É o quê? Fala de novo. Direto da onde? Direto da céu, mano. O Tarzan do carro. O Tarzan, velho. A rua aceiro. 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 Sobre. A rua aceiro. A rua aceiro. O Tarzan do carro. A rua aceiro. Sefacou o gul. A rua aceiro. Vamos lá, vamos lá. Bom, vocês já sabem que eu não gosto, que eu não concordo, mas vamos lá, comenta lá embaixo dando nota para os dois, para a BMW e para o Chevette, não assim por eles terem saído de lado, tá rapaziada, Deus me livre, a nota é só pela boniteza, ok? Tem que ser um pouco né, tá cheio de velho. Caraca. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Caralho, eu não sei nem para falar que eu ia com o pé da embreagem, porque esse carro não tem embreagem, tem duas na verdade. Olha essa, meu Deus, não dá, essas turbinas, esses roupos de Porsche, o bagulho é lindo demais, você tá louco. Ó, a sonoflastinha tá bom hoje, vai lá, vai lá. Faz só uma coisa aqui, faz só uma coisa aqui. Parece que tá chamando... Esse é o vídeo dele, não parece que tá chamando puta no GTA velho, é igualzinho. Vai lá, vai lá. O que é isso? Olha o arco de neão O que você ia falar da BMW lá? Não velho, que eu achei que a BMW veio mais rápido do que a pista permite, eu acho Aí eu fiquei com medo de te atropelar E aí se ela te atropela e você voa pra cá, você ia bater em mim Aí eu ia ficar muito puto com você Se você fosse morrer, eu te revivia só pra te matar Na moral, a tia dessa furicultura vai ficar rica, viado Todos os carros que eu tô gravando, quanto tá aparecendo a furicultura dela ali Não, vamos começar com o grado Vamos, vamos começar Tá cheirando, cara? Tá, aí eu a gente entenda Estoy preso Hariauciones, não éality Especiam não, é? Tgrada e a gente entenda 的人 E esse Fox derretido aí, bonito? Gostou do Fox derretido? Corzinha linda, né velho? Que paro! Sabe aquela vontade que você tem de acordar de madrugada ou sair a essa hora da noite pra pedalar? Então, eu não tenho. Sorte ou habilidade? O que você acha? Ali é... Ah, acho que é a minha habilidade. É, eu acho que é a minha habilidade, mas não sei, né? Comenta aí embaixo. Aí eu gosto pra caralho. Aí eu gosto pra caralho, velho. Deixa eu falar que eu tenho uma quedinha. Quer dizer... Quer dizer... Quedinha na cadeira de rodas não é bom. É... O bábio deu uns pipocos grandes, hein? Dezessete quilômetros de labareta, aquela p***. O que tá acontecendo? Tá vendo como Deus é bom? Tá vendo como Deus é bom? Tá vendo como Deus é bom? Porque eu falei que tava frio, já passou três soltores no fogo pra me esquentar aqui. E aí? Petrolhead já está contra a Ferrari, eu vou ligar para ver se ele está só gravando ou se ele está dando um rolê. Fala Petrolhead tranquilo! Fala Petrolhead. 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 Fala Petrolhead.